Se seus filhos têm entre 5 e 11 anos, eles já podem tomar a primeira dose contra a Covid. Se já tomaram a primeira, acesse o portal da Prefeitura e verifique se já podem tomar a segunda. Aí é só ir à unidade de saúde mais próxima. Vacina é saúde e a hora de se proteger é agora.